Fala, Fenômeno Azul! Boa tarde, sejam bem-vindos. Sábado, dia 12 de dezembro de 2023, está se encerrando o ano. Ainda bem para o torcedor azulino, né? O ano sobrido e que se inicia aí o ano de 2024 top para o torcedor azulino, para o Fenômeno Azul ser feliz. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Peço de coração, pessoal, deixa o teu like, o joinha, se inscreve no canal, compartilha, ajuda o canal com o Pix, é muito importante vocês ajudarem o nosso trabalho. Theo, qual o valor? Qual o valor, pessoal? De coração, a gente, logicamente, o canal agradece. Então, está aí o Pix embaixo para vocês ajudarem e também no primeiro comentário fixado. Sigam a gente no Instagram, arroba.tmd.lice. Vocês vêm percebendo que a gente vem soltando algumas informações, as informações vêm batendo. Então, nada melhor do que vocês estarem junto com a gente nessa longa jornada aí para um dia ver o Clube do Remo de volta na Série A, coisa que não acontece há 30 anos. Então, deixa o teu like, compartilha, se inscreve. Mais uma vez, deixa o teu Pix para estar ajudando o canal. Pessoal, especulação versus contratação. Muita especulação na internet, demais. E a gente iria fazer o vídeo ontem, mas nesta sexta-feira, a gente ir pegando algumas informações, logicamente, escolhemos tudo para poder soltar nesse vídeo de hoje, que não foi o ar. É o horário de 13h30, mas hoje é sábado, né? Então, outras chifras, mas estamos aqui com a nossa obrigação, junto a você, torcedor, para soltar essas informações para vocês. Fica com a vinheta do canal. Na volta, a gente vai falar aí José Aldo, Nicolas e um volante barra meio campo, terceiro homem de meio campo, que está praticamente acertado com o Clube do Remo, vem da Série B, tá? Mas vamos aguardar, ainda não está 100%, mas é um nome sim que está aí no radar azulino, já estão em negociações e a gente vai apenas aguardar. Inclusive, o Remo era para ter soltado hoje, mas a gente vai soltar amanhã, duas contratações de forma oficial, como foi feito com o Ítalo ontem, o vice-axeiro da Série B, que é do Leão, e está deixando o pessoal do Almirante Barroso, lá do outro lado, desesperado, né? Estão contratando goleiro lá de 70 anos, jogador lá que vive no DM. Estão perdendo em contratações e peças nos bastidores para o Clube azulino. E eu só faço rir disso. Fiquem com a vinheta do canal aí na volta e a gente vem com essas informações do Clube do Remo. O Clube do Removal Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar pelas especulações para depois falar de contratação. Muito está se falando de Nicolas e José Alto. Vamos começar pelo Nicolas. Nicolas, é o que tudo indica, vai para o Ceará Esporte Clube, né? E não vai vir o Clube do Remo e também não vai vir o rival. O que a gente pôde pegar de informações é que realmente o rival esteve em contato atrás do jogador, o salário que ele pediu foi exorbitante. Na verdade, eles pedem para não vir ao Clube do Remo. Isso aí é fato ou pede para não vir ao nosso rival. Quando o Pedinho falou desse aí, é para não dizer o não diretamente. Então, pede um valor exorbitante, é um não indiretamente. Então, ele não vai ao rival e também não vem ao Clube do Remo. O Clube do Remo não entrou em contato com o jogador. O que se especulou foi dentro do Clube do Remo, a possibilidade do Nicolas e tal, para fazer ali aquela função no ataque, junto com o Ícaro, para servir também em uma base de elenco. Mas não foi em nenhum momento entrar em contato com o Nicolas. Como eu falei, é apenas especulação. Então, o assunto do Nicolas se encerra por aí, passa um X em cima, que não existe. José Alto. A informação que eu tive também é que em algum momento entraram-se em contato com o José Alto para saber a proposta salarial, se ele poderia vir para o Remo, já que o José Alto não é um meio campo ofensivo. E joga também até de função com o Nicolas, fazia muito no novo rival. Um jogador que teve seu sucesso com a camisa do outro lado. E não está, então, em alta no futebol, como saiu daqui. E aí, queriam repatriar. E aí, eu fiquei sabendo que o Sérgio Papelinho disse não. Não precisa. Temos peças melhores no mercado para ir atrás. Inclusive jogadores aí, inclusive de Série A. Foi uma outra informação que eu soube ontem. Jogador de Série A viria para o Clube do Remo. Vou deixar o nome do time aqui. Internacional Esporte Clube. Não vou soltar o nome ainda, porque não tem nada ainda concreto. Mas seria um jogador do Internacional, que viria para Belém do Pará. E o jogador da base do Clube do Remo iria para o Internacional nessa negociação. O Internacional pagaria o jogador para o Clube do Remo em torno de 70% a 80%. E o Remo pagaria os outros 20% a 30%. E numa futura venda desse jogador da base do Clube do Remo, entendo muito bem. Uma futura venda desse jogador da base do Clube do Remo, para mim, é um dos melhores jogadores da base do Remo. Se não, melhor, disparado, vocês assistem o canal mais tempo, vocês sabem do que eu estou falando. É um cara que eu sempre disse, meu Deus, tem tanta bomba ali fora e não dão oportunidade para esse garoto. Tem contrato com um profissional do Clube do Remo. Ele poderia estar indo a Porto Alegre. Esse jogador do Internacional viria ao Clube do Remo com uma grande parte do salário pago. E numa futura venda, logicamente, o Internacional ficaria com uma parte, o Remo com outra parte. Mas aí eu estou esperando mais informações para poder soltar aqui, para não atrapalhar a negociação. Mas é um jogador da base do Clube do Remo, que sairia para Porto Alegre. E esse jogador do Internacional viria ao Leão Azul Paraense com essa negociação. O Papelinho entende muito o futebol, tem um mercado totalmente aberto em clubes da Série A, B, C, D. Inclusive até alguns contatos sul-americanos que a gente ficou sabendo. Junto com o Rafael Silva, o seu analista de desempenho. Então isso é muito importante. O Remo agora não contratou o Italon à toa. Então vocês têm mais ou menos ideia do que vai vir pela frente. Eu até postei em outro Instagram oficial do Remo. Parabenizando o Tonhão pela contratação do Sérgio Papelinho. E deixando spoilerzinho aqui, mais coisas boas estão por vir. E agora a gente vai falar não daquela questão apenas de suposição, mas sim de um fato. Estão atrás do jogador negociando e quem sabe não pinta no Clube do Remo aí nessa semana ou na outra. De forma oficial, como a gente já soltou alguns nomes. Vou deixar na tela para vocês aí a informação deste jogador que está na Série B. Inclusive companheiro de um ex-jogador do Clube do Remo. Alguns gostavam, outros não. Mas vocês vão já ter ideia. E na tela de vocês. Bom pessoal, o Eduardo Pesson, jogador de 26 anos, nasceu dia 24 de janeiro de 97. De Garuva, né? Meio campo, central, barra volante, barra volante, volante, barra meia central. 1,74m. Teve passagem pelo Joinville, metropolitano. Joinville novamente. Guarani está no Ituano, né? Disputou 39 partidas esse ano, 5 gols, 5 assistências, um ótimo número. 21 jogos na Série B. Não foi titular absoluto, mas participou de bastantes partidas ali. As últimas 5 partidas do Ituano ele foi titular, saiu no decorrer do tempo. Disputou 4 jogos pela Copa do Brasil e 14 no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista ele foi titular absoluto, perdeu ali um pouco de espaço na Série B, né? Quando eu falei anteriormente que é companheiro de um ex-jogador do Remo, é o Lucas Siqueira, né? O Lucas Siqueira, inclusive, se despediu do time do Ituano, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, não vão ventilar o Lucas Siqueira no Remo, tá? Não existe essa possibilidade. Assim como também a questão do Nicolas e do José Aldo, que eu já expliquei. Então, esse é Eduardo Pesson, muito próximo de vestir azul marinho em 2024. Bom, pessoal, nosso vídeo de hoje foi esse, né? Deu pra gente falar do Nicolas, do José Aldo, do Eduardo Pesson, e uma negociação de um jogador da Série A que viria para o Clube do Remo, e um jogador da base que iria para o Internacional com uma negociação de possível futura venda para os dois clubes poderem ganhar dinheiro. É o Internacional, o clube mundial aí, na verdade, é um clube brasileiro que já ganhou tudo, né? Do estadual deles até o mundial, então, um clube conhecido mundialmente, que tem uma estrutura fodártica, essa palavra, e tem o poder de mercado, tem muita visão. Aí poderia fazer dinheiro, tanto para eles, quanto também para o Clube do Remo no futuro. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Tudo Nacional da Dez, galera, até o Souza Instagram, está aqui embaixo. Valeu, galera, a qualquer momento a gente volta com mais informações do Clube do Remo. Pintou informação, a gente volta. Pode ter certeza que amanhã também a gente vai gravar mais vídeos, porque com certeza vai pintar muita informação nesse final de semana. Valeu, galera, foi.